Olá, eu sou o Dr. Camizinho, e a minha luta é contra a AIDS e as DSTs. Mas eu não posso deixar esse assunto de lado. Você sabia que no Brasil, 3 de cada 10 meninas de 15 a 17 anos largam a escola, não concluem sequer o ensino médio por conta da gravidez na adolescência? Como nós podemos mudar tudo isso? Através de um programa sério de educação sexual, a partir do Ensino Fundamental 2, onde as crianças, a partir dos 12 anos, vão conhecer o seu próprio corpo, conhecer como funciona o corpo, quais são os métodos anticoncepcionais e como se prevenir. Não dá para meninas serem mães de outras meninas. É criança cuidando de criança no Brasil. E essa é a minha missão. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho